Olá, meus queridos capelães, minhas queridas capelãs, a paz do Senhor Jesus. Eu estou passando para falar com vocês sobre os acessórios da capelania e também os acessórios do Juizado de Paz Eclesiástico. São coisas importantíssimas que você deve adquirir, porque isso vai ajudar você a cumprir a sua missão no reino de Deus de forma adequada, tá certo? Então, em primeiro lugar, eu quero falar sobre a importância de você ter o seu acessório, tá? Lembrando que aqui eu estou falando do fardamento completo. Nós temos aí, depois eu vou mostrar para vocês todos os acessórios, tá bom? Carteira distintivo, nós temos aqui a bíblia do capelão, nós temos a camisa polo da capelania, nós temos o boné do capelão, nós temos os broches para você colocar no seu terninho, no seu blazer, enfim, tá bom? Tudo isso eu vou explicar para vocês como funciona, mas primeiro eu quero falar sobre a importância de você adquirir esses acessórios. Existe algo na mente das pessoas que chama-se gatilho da autoridade. É, grava essa palavra. Gatilho da autoridade. Como é que funciona isso, pastor? Olha, veja bem. Se você, de repente, está passando numa rodovia, vou dar um exemplo para você, tá? Você está passando num local, tem um motoqueiro caído lá, ele sofreu um acidente de moto, né? Aí você desce do seu carro com a sua roupa normal, do dia a dia, né? Essa roupa que você costuma usar no dia a dia, e você vai lá e está cheio de gente em cima daquele motoqueiro. Aí você diz assim, pessoal, se afaste aí que eu sou capelão, eu sou capelã e eu quero dar os primeiros socorros aqui, eu vou isolar o local, eu vou chamar aqui o SAMU para atender essa pessoa. Sabe quem vai te obedecer? Pouquíssimas pessoas. Pouquíssimas pessoas vão reconhecer você como uma autoridade. Agora, se você desce do seu carro, se você desce do seu carro, do ônibus ou da sua moto, com a farda da capelania, ó, as coisas começam a mudar. Você desce com uma camisa polo ou com a sua farda de capelão, quando você disser assim, olha, eu sou capelão, por gentileza se afastem, todos vão te reconhecer como uma autoridade, porque naquele momento destravou na mente deles o gatilho da autoridade, tá? Então, se você desce com uma farda de capelão, se você desce com um boné desse aqui, depois eu vou falar sobre esses acessórios, mostrar para vocês, né? Se você desce com uma camisa polo dessa aqui, gente, na mesma hora destrava o gatilho da autoridade. Quando você disser assim, olha, eu sou um capelão, sou uma capelã, as pessoas vão lhe obedecer na mesma hora, porque destravou o gatilho da autoridade. A mesma coisa se você vai num hospital. Se você chega num hospital, vamos supor que você chega lá com a sua credencial de capelão, com o seu certificado, né? Não precisa, só a credencial já é o suficiente. Você chega lá com a sua credencial, você é muito bem recebido, muito bem recebido, porque essa é uma instituição séria de capelania, né? Então, você com certeza vai ser muito bem recepcionado, muito bem recebido, se você fizer os procedimentos corretos, né? Porém, quando você chega fardado, a recepção é outra. Quando você chega com um distintivo desse aqui, no seu pescoço, a recepção é outra. É muito melhor a recepção quando você chega com a farda, com o distintivo desse aqui, com o boné desse aqui. Sabe por quê? Porque destrava o gatilho da autoridade na mente das pessoas. Então, por isso é muito importante todos os capelães, todos os juízes de paz eclesiástica, ou as mulheres juízas de paz eclesiástica, ter o seu acessório. Isso é muito importante para você exercer a sua função, tá certo? Pastor, como funcionam os acessórios? Olha, a primeira coisa que eu quero deixar claro para vocês são os preços que estão promocionais, tá? Então, vai aparecer aí para vocês um banner, né? Eu vou colocar no grupo para vocês, tá? Eu não vou falar de preço aqui. Eu vou colocar no grupo o banner que tem os preços dos acessórios, tá bom? E aí você pode adquirir. Eu só quero mostrar para vocês. Nós temos aqui a carteira e o distintivo de capelão, tá vendo? Carteira e distintivo de capelão. Esse kit está na promoção, tá? Isso aqui é couro legítimo. O brasão é de metal, é coisa fina, é coisa boa. Irmãos, olha só um capelão com um distintivo desse no pescoço. Dá respeito ou não dá? É coisa séria. Então, isso aqui é muito importante você adquirir. Nós temos o kit carteira e distintivo de capelão. Nós temos o kit carteira e distintivo de juiz de paz eclesiástico. Você já pensou se está fazendo um casamento com um distintivo desse no pescoço? O juiz de paz eclesiástico é aquele que faz casamento religioso com efeito civil. Então, você pode fazer um casamento com um distintivo desse, andar com uma carteira dessa, isso é couro legítimo, tá? O brasão é de metal, é coisa fina, é coisa cara, é coisa boa e que eu estou vendendo na promoção para vocês. Eu estou fazendo uma promoção espetacular. Se você perder essa oportunidade, é porque você quer mesmo, né? Você pode pagar no cartão, você pode parcelar, né? Então, você só não pode perder essa oportunidade. Outra coisa, muitas capelanias não têm esses acessórios. Sabe por quê? Porque dá trabalho para fazer, é caro, muita gente não quer fazer e nós aqui não ganhamos dinheiro com isso. Nós estamos abençoando vocês para que vocês possam cumprir a sua missão. Então, nós estamos passando quase que a preço de custo esse material para vocês. Ó, nós temos aqui essa camisa polo do capelão. Olha que camisa bonita, gente. Fala a verdade, né? Que camisa chique, que camisa bonita. Atrás, a dos homens vem escrito capelão. A das mulheres vem escrito capelã, tá certo? Capelã. Então, vale a pena você adquirir esse acessório, que isso vai te abençoar muito. Isso aqui é como se fosse um conjunto também, né? Você pode comprar o boné, inclusive, ó. Para você que gosta de fazer visita no sol quente, né? Você quer ir no presídio. Ó, você pode ir com esse boné no hospital, tá certo? Olha aqui, ó. E você pode fazer. Isso aqui é bordado, viu, gente? É material de muita qualidade, que está numa promoção espetacular. Não tem nenhuma capelaninha no Brasil que vende acessório mais barato do que a gente, tá bom? E você pode também adquirir sua farda. Eu vou colocar aí a foto da farda para vocês. A farda dos homens e a farda das mulheres, tá bom? Então, nós temos farda para homens e farda para as mulheres, que é a mesma farda. Só muda o corte, tá certo? Então, você pode adquirir também a sua farda, que é muito importante. Todo capelão ter a sua farda. Nós não temos farda para juiz de paz, mas nós temos farda para capelães, tá? Agora, você que é capelão e é juiz de paz também, você pode realizar casamento religioso com efeito civil com a sua farda. Então, nós temos a farda oficial da capelania, que é essa que está aparecendo aí na tela para você, tá bom? Estou colocando aí na tela para você a farda dos homens e a farda das mulheres. Essa parte de cima, tá? Preste atenção em algumas coisas que eu vou explicar aqui. Primeiro, a farda, nós só vendemos a parte de cima. Calça preta, saia preta, sapato preto, cada um tem o seu. Nós não vendemos aqui. A nossa farda, esse valor que está no banner que eu estou colocando aí no grupo para vocês, é só a parte de cima, tá? Essa parte de cima, ela vai completa, com todos os brevês do peito, dos braços, dos ombros. Agora, a parte de baixo, nós não vendemos aqui, tá certo? Cada um tem que ter o seu. Manda fazer na sua cidade, compra, enfim, tá certo? Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, a farda é feita sobre medida. Então, quando você vai fazer a sua farda, primeiro passo, você vai efetuar o pagamento da farda. Após o pagamento, nós vamos mandar um texto das medidas que você precisa tirar. Aí você vai numa costureira da sua cidade, tira as medidas, no texto que eu mandar para vocês, e aí você vai mandar essas medidas para a gente. Nós vamos encaminhar para a nossa costureira, ela vai fazer a farda. O prazo para ficar pronta é de 25 dias, de 25 a 30 dias, porque tem outras fardas na frente, tá certo? Então, de 25 a 30 dias é o prazo para ficar pronta a farda, e aí nós vamos enviar para você pelo correio, tá bom? Então, adquira esses acessórios. Nós temos também a Bíblia do Capelão. Gente, essa Bíblia é a Bíblia de Estudo do Capelão. Aqui ela tem um curso de capelania completo, ela tem um curso de aconselhamento pastoral completo, ela tem arpa cristã, corinhos avivados e a Bíblia Sagrada, é claro. Então, gente, essa Bíblia é a melhor Bíblia de Estudo que tem no Brasil hoje para os capelães, tá? E nós temos ela na cor rosa para as mulheres e temos na cor preta para os homens, tá bom? Então, vale a pena você adquirir essa Bíblia e esses acessórios. Nós temos também o broche, né? O broche de Capelão, o broche de Juiz de Paz para você colocar aí no seu terno, enfim, tá bom? Então, em último lugar, pessoal, eu quero falar para vocês como funciona, né? Para você adquirir esses acessórios, você faz o pagamento, tá? Aí nós vamos preparar a caixa, embalar direitinho e vamos enviar pelo correio para você. Lembrando também o seguinte, se você quer comprar todos os acessórios, pastor, eu quero o kit completo, eu quero tudo que tem para vender aí, me chame no WhatsApp que eu vou fazer um desconto especial para você, para você adquirir todos esses acessórios. Mas aproveite essa oportunidade, Deus abençoe a todos, em nome de Jesus.